O deputado Cristiano Silveira, o ex-presidente, o deputado Guilherme da Cunha e o deputado Coronel Sandro. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do deputado Fábio Avelar, encaminhando documentação para ser juntada ao projeto de lei 1438 de 2020. O ofício do desembargador Fernando José Armando Ribeiro, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, do Sindicato de Servidores de Justiça da Segunda Instância do Estado de Minas Gerais, SINJUS, do Sindicato dos Servidores da Justiça da Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, Sérgio Smig, e do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais, SINDOJUS MG, encaminhando documentação para ser juntada ao projeto de lei 3.382 de 2021. O ofício do senhor Silvio Rodrigues Filho, presidente da Associação Amigos da Viola, encaminhando documentação para ser juntada ao projeto de lei número 2.643 de 2021. O ofício do deputado Fábio Vellar, encaminhando documentação para ser juntada ao projeto de lei 1.438 de 2020. Anexem-se os documentos às respectivas proposições. O presidente se acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores projetos de lei 3.333, 3.370, 3.408, todos de 2021, 3.444, 3.445, 3.451, 3.500, 3.506 no primeiro turno, todos de 2022, no primeiro turno, 3.374, 3.380, 3.410, 3.411, 3.412 de 2021, 3.496, 3.502, 3.507 e 3.508 de 2022, em turno único, deputado Bruno Engler. A presença anuncia também a presença do nosso vice-presidente, deputado Charles Santos. Projetos de leis nº 3.239, 3.305, 3.318, 3.344, 3.362, 3.383 no primeiro turno, 3.401, 3.402, 3.438 de 2021, 3.452 de 2022 no primeiro turno, 3.299, 3.304, 3.306, 3.322, 3.323, 3.346, 3.348, 3.349, 3.426, 3.436, 3.437 de 2021, 3.437 de 2021, 3.461, 3.467, 3.472, 3.480, 3.498 de 2022, em turno único, deputado Charles Santos, projetos de leis nº 2.537, 3.280, 3.311, 3.327, 3.341, 3.352 no primeiro turno, 3.357, 3.338, 3.386, 3.389, 3.405, 3.435 de 2021, 3.441, 3.449, 3.466, 3.475, 3.482, 3.495 de 2022, no primeiro turno, projeto de resolução nº 160 de 2021, no primeiro turno, projeto de lei nº 3.020, 3.424, 3.434 de 2021, 3.460 de 2022, em turno único, deputado Cristiano Silveira, projetos de lei nº 3.283, 3.326, 3.332, 3.334, 3.345, 3.353, 3.361, 3.364, 3.371, 3.378, 3.418, 3.419 de 2021, 3.440, 3.450, 3.464, 3.505, 3.509 de 2022, no primeiro turno, projetos de lei complementar nº 73, 74 de 2021, no primeiro turno, projetos de leis nº 3.307, 3.330, 3.337, 3.390 de 2021, e 3.458 de 2022, em turno único, deputado Glay Confranco. Projetos de leis nº 3.249, 3.286, 3.298, 3.338, 3.342, 3.375, 3.379, 3.385, 3.398 e 3.485 de 2022, no primeiro turno, 3.372, 3.422 de 2021, 3.470, 3.471 de 2022, em turno único, deputado Guilherme da Cunha. Projetos de leis nº 3.314, 3.324, 3.325, 3.331, 3.336, 3.340, 3.351, 3.369, 3.382, 3.391, 3.392, 3.397, 3.413, 3.414, 3.420, 3.427, no primeiro turno, projeto de resolução nº 159, de 2021, no primeiro turno, 1.282, de 2015, 3.301, 3.303, 3.309, 3.320, 3.328, 3.365, 3.366, 3.388, 3.395, 3.396, 3.428, de 2021, 3.473 e 3.490, de 2022, em turno único, deputado Sábio Sousa Cruz. Projeto de leis nº 3.310, 3.321, 3.343, 3.363, 3.373, 3.387, 3.394, 3.403, 3.404, 3.423, de 2021, 3.442, 3.443, 3.469, de 2022, no primeiro turno. Propostas de emenda à Constituição nº 79, de 2021, no primeiro turno. Projetos de lei nº 3.315 a 3.317, 3.355, 3.359, 3.360, 3.421, 3.430, 3.432, de 2021, 3.462, 3.477, 3.491, 3.493, de 2022, em turno único, deputado Zé Reis. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Zé Reis, requerendo na forma regimental a inversão da pauta dessa reunião, de modo que os projetos de lei 402, de 2019, 3.135, de 2021, 1.178, de 2019, 2.271, de 2020, 2.763, de 2021, 2.797, de 2021, 2.956, de 2021, 3.018, de 2021, 3.275, de 2021, 3.363, de 2021, sejam apreciados ao final da primeira fase da reunião. Em discussão, requerimento, em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento de autoria do deputado Zé Reis. Ainda sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Guilherme da Cunha, que requer, na forma regimental, a retirada de pauta do projeto de lei 3.035, de 2020. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira, requerendo, na forma regimental, a retirada de pauta do projeto de lei 3.107, de 2021. Os deputados que forem favoráveis... Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar a votação do requerimento, o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, quero fazer encaminhamento contrário ao requerimento, não vejo, até indago o relator, se o relatório está pronto, não vejo porque a retirada de pauta é encaminhada de maneira contrária. Presidente, o pedido de retirada foi feito pelo próprio autor. Perfeitamente, perdão, Cristiano. É que a gente me pediu para ajudar nesse projeto, faltou comunicação. Indago, se mais alguém quer encaminhar a votação? Não, eu retiro o meu encaminhamento, voto com o pedido. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira. Já tem mais, hein? Mais esse aqui? Esse requerimento aqui é para votar? Solicido a assessoria que reorganize a pauta na ordem que foi estabelecida pela aprovação dos requerimentos mencionados. Isso já foi aprovado. Primeira fase, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.465, de 2018, em primeiro turno, que dispõe sobre o exercício de garantias constitucionais no ambiente escolar da rede estatual. O autor é o deputado doutor Jean Freire, relator deputado Cristiano Silveira, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Muito bom dia a todos os colegas, aos presentes. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o Projeto de Lei nº 5.465, de 2018, dispõe sobre o exercício de garantias constitucionais no ambiente escolar da rede estadual. O conteúdo da proposição insere-se em um amplo rol de normas constitucionais legais que conformam o direito à educação no Brasil. A Constituição da República, de 1988, estabelece como princípios que regem o ensino brasileiro, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Artigo 216. Tais princípios se radiam por todo o ordenamento jurídico e infraconstitucional. Apresenta-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também como respeito à liberdade e o apreço à tolerância, à valorização da experiência extraescolar e à consideração com a diversidade étnico-racial. Que é o artigo 3º. E como diretrizes estruturantes do Plano Nacional de Educação, Lei Federal 3005, de 2014, no artigo 1º, inciso 3º e 10, relacionados à superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação e promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos e à diversidade. Todo esse arcabouço jurídico que busca assegurar a liberdade de ensinar e de aprender no Brasil e é fruto de um longo e árduo processo histórico de lutas sociais que continua em andamento contra os sempre presentes riscos de investidas provenientes, tanto por parte de grupos específicos da sociedade civil quanto por parte do poder público. Discussões em torno de visões contra propostas sobre o significado e alcance das liberdades de ensinar e de aprender já estavam em disputa no Congresso Nacional e foram ratomadas na atual legislatura. De um lado, há iniciativas parlamentares que visam, na visão de seus defensores, combater o abuso da liberdade de ensinar e informar os estudantes, tal como o Projeto de Lei nº 246, de 2019, da deputada Bia Kis e outros, que institui o Programa Escola Sem Partido. De outro lado, contrapondo-se a tais visões, o Programa Escola Sem Mordaça, Projeto de Lei nº 502, de 2019, da deputada Taleria Petrone e outros. São um dos exemplos de iniciativas que buscam inibir quaisquer práticas que envolvam o censuro no ambiente escolar e intimidem os professores. Em paralelo aos projetos de lei em andamento no Congresso, multiplico-se as proposições nas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Há pretexto de defender a neutralidade política e ideológica do Estado, o que se instaurou em verdade foi um sistema de vigilância constante do professor que incita a violência, a desconfiança e o medo, corroendo as bases necessárias para o ensino e para o aprendizado no país. Neste cenário, o Poder Judiciário tem sido recorrente e chamado a se manifestar sobre violação de direitos. Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal julgou a medida cautelar 5.537, suspendendo a eficácia da lei em todo o Estado do Alagoas, que institui a escola livre, cujo objetivo principal seria vedar, em sala de aula, a prática de doutrinação política e ideológica. Ao analisar a matéria, o relator considerou que a norma viola o direito à educação com alcance pleno e emancipatório que lhe confere a Constituição, suprimindo domínios inteiros do saber do universo escolar. Haveria, segundo ele, uma flagrante incompatibilidade entre o suposto dever de neutralidade previsto na lei alagoana e os princípios constitucionais de liberdade de ensinar, de aprender e do pluralismo de ideias previsto constitucionalmente. Essa convivência com o diferente interessa não apenas o outro, mas, sobretudo, a cada um de nós, na medida em que contribui para a construção de espaço de convivência mais tolerante, com horizontes mais alargados, mais plural e, por isso mesmo, muito mais rica em possibilidades de experiências, de trocas e de aprendizados. Outro ponto destacado pelo relator em seu voto é que a vagueza dos termos contidos na proposição pode fomentar perseguições e disseminar a imposição ideológica. Esse estímulo consciente para a punição de professores vai de encontro, além de a todas as normas aqui citadas, ao espírito que levou à edição das Leis Complementar nº 116 de 2011, que dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública estadual. Neste cenário, caracterizado por contínuas investidas contra os direitos dos professores e as restrições às liberdades de aprender e ensinar, o Ministério Público Federal e Estaduais vêm reiteradamente expedindo recomendações às instituições de ensino para que se abstenham de qualquer atuação ou sanção arbitrária em relação a professores, especialmente relacionadas às liberdades de aprender, ensinar e divulgar o pensamento, a arte, o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e para que adotem as medidas cabíveis e necessárias para que não haja qualquer forma de assédio moral a esses profissionais, por parte de servidores, professores, estudantes, familiares ou responsáveis. Recomendo também que essas mesmas instituições inibam a disseminação de práticas que promovam ações generalizadas de cunho persecutório. A propósito, confira-se a recomendação emitida pela Procuradoria da República, no Espírito Santo, em 17 de dezembro de 2018. Em relação ao nosso Estado, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual de Minas Gerais emitiram as recomendações conjuntas 71 de 2018, 73 de 2018 e 31 de 10 de 2018, direcionadas aos representantes do Poder Executivo na área de ensino, para que eles adotassem providência em face da veiculação nas redes sociais de incentivo a alunos filmarem ou gravarem manifestações em sala de aula consideradas políticos partidários ou ideológicas e encaminharem denúncias a contatos telefônicos determinados. No referido documento, os representantes do Ministério Público consideraram que não se mostra admissível a intimidação e ameaça contra profissionais da educação e estudantes em razão de divergências políticas e ideológicas e que a intenção declarada de fiscalizar o conteúdo ministrado em sala de aula ofende a liberdade de cátedra e pode estimular o assédio moral e a intimidação dos professores com risco de censura indireta. Por fim, considero que, no centro das discussões sobre a educação no Brasil, deveria estar presente os verdadeiros e sérios problemas estruturais que afligem, para os altos termos da recomendação emitida pela Procuradoria da República no Espírito Santo, em 17 de dezembro de 2018, a disseminação da ideia de que existe uma doutrinação política e ideológica generalizada em curso nas escolas brasileiras, desvio o foco dos reais problemas estruturais da educação nacional que hoje serem superados imediatamente. Por todo exposto, considero que a proposição está em sintonia com os princípios constitucionais, a LDB e leis esparsas relacionadas ao pleno exercício da cidadania, ao ideal da solidariedade humana, à igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, ao respeito à liberdade, ao apreço à tolerância, à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. É relevante relembrar que todas essas posições foram reafirmadas por manifestação de ministros da Suprema Corte Brasileira, por instituições de proteção aos direitos coletivos e difusos e por organismos internacionais de direitos humanos, os quais não podem ser negligenciados. Diante do exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 5.465 de 2018, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, institui diretrizes para a política e escola democrática. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, essa lei institui diretrizes para a política e escola democrática a ser implementada no âmbito dos estabelecimentos da rede estadual de ensino, da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, e da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, com fundamento nos incisos 4 e 9, do artigo 5º, e nos artigos 205 e 206 da Constituição Federal, nos incisos 2, 4, 10, 11 e 12, do artigo 3º da Lei Federal, número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece a diretriz e base da educação nacional, e nos artigos 2º e 5º da Lei nº 22.623, de 27 de julho de 2017. Artigo 2º, todos os professores, estudantes e servidores da rede estadual de ensino da UENG e do Montes são livres para expressar seu pensamento e suas opiniões no ambiente escolar. Artigo 3º, são princípios da política e escola democrática. 1º, a pluralidade de ideias e de concepções filosóficas, políticas estéticas, religiosas, pedagógicas, conduz ao aluno à formação de uma postura ética e social própria, que contribua com o pleno desenvolvimento com a formação para o exercício da cidadania. 2º, o respeito à liberdade, o apreço, a tolerância, a valorização da experiência extraescolar e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais com a diversidade ética no comercial. 3º, a livre manifestação do pensamento, respeitando a pluralidade étnica, religiosa, científica, ideológica, política, de orientação sexual e de identidade e expressão de gênero. 4º, a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. 5º, a liberdade plena para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, sem qualquer tipo de censura ou repressão. 6º, a garantia de segurança individual e o coletivo dos alunos, professores e servidores da rede estadual de ensino, da UENG e da ONU Montes, com fomento de campanhas de combate ao bullying. 7º, a livre organização democrática de estudantes em grêmios, centros acadêmicos e diretórios e similares, pais responsáveis por meio de associações de pais similares, professores e servidores públicos por meio dos sindicatos representativos. Artigo 4º, Os princípios elencados nessa lei serão interpretados de modos a garantir a liberdade, a pluralidade e o respeito aos direitos humanos. Artigo 5º, fica vedado no ambiente escolar. 1º, o cerceamento de opinião mediante violência ou ameaça, seja ela física ou psicológica. 2º, qualquer pressão, coação ou prática de qualquer tipo de censura de natureza política, ideológica, filosófica, artística, religiosa ou cultural que represente violação aos princípios constitucionais e demais normas que regem a educação nacional, em especial contra a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3º, o ato que restringe a abordagem, análise, a discussão ou debate acerca de qualquer concepção filosófica, política ou religiosa, ou ideológica, desde que não configure conduta ilícita ou efetiva incitação ou apologia a práticas ilegais que representem violação aos princípios e normas referidos nessa lei. Parágrafo único, na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos 2 e 3 desse artigo que configure a violência verbal ou ameaça contra o profissional da educação, serão adotadas medidas e procedimentos a que se refere o artigo 5º da Lei nº 22.623, de 2017. Artigo 6º, a liberdade de ensinar e aprender será garantida a professores, alunos, servidores da rede estadual de ensino da UENG e da ONU Montes, permitindo-se o conhecimento de diferentes pontos de vista e o debate democrático e respeitoso de ideias e visões do mundo. Artigo 7º, professores, alunos, servidores da rede estadual de ensino da UENG e da ONU Montes somente poderão gravar vídeos ou áudios durante as aulas e demais atividades de ensino mediante consentimento prévio de quem será filmado ou gravado. Parágrafo único, a divulgação, transmissão ou utilização devidas de imagens ou dados obtidos por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática no ambiente escolar, sujeito a gente à responsabilização na esfera administrativa, cívico e criminal. Artigo 8º, o poder público promoverá a discussão com estudantes, professores e servidores da rede estadual de ensino, Universidade Estadual e no monte sobre as garantias asseguradas pelo inciso 2º do artigo 206 da Constituição Federal e os princípios previstos no artigo 3º da Lei Federal 9.394, de 1996. O artigo 9º, o poder público dará ampla divulgação ao conteúdo dessa lei de forma a alcançar especialmente as comunidades escolares e acadêmicas. Artigo 10º, essa lei entrevigou na data da sua publicação. Esse é o parecer. Em discussão, parecer. Vou discutir, deputado Bruno Engler. Para discutir, Bruno. Para discutir. Fique à vontade. Só pedir vista. Eu quero discutir. Parece que o Bruno... Eu pedi vista. Ah, pediu vista? Então, concedida a vista ao deputado Bruno Engler. Projeto de lei 1721, de 2020, em primeiro turno, que acrescenta o artigo 8º, a linha E, a lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, dispondo sobre a isenção de ICMS relativo ao fornecimento de energia elétrica e de água e ao serviço de coleta de esgoto para unidades estaduais de ensino e fundações estaduais. Autor é o deputado Celino Sindrocel, e o relator é o deputado Cristiano Silveira, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu relatório. Presidente, a proposição epígrafe consoante seu artigo 1º, tem como finalidade de isentar do ICMS o fornecimento de energia elétrica e de água e esgoto e o serviço de esgotamento sanitário para as unidades estaduais de ensino fundamental, médio, superior e as fundações estaduais. Destacamos que a competência para legislar sobre o direito tributário nos termos do artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Assim, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Além disso, no que se refere à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador nesse caso. O artigo 66, inciso 3º da Constituição Estadual, estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado, entre as quais não se insere a matéria tributária e, consequentemente, a concessão de benefícios fiscais. Quanto ao fornecimento de energias elétricas, ressaltamos que o Estado já concede alguns benefícios. A proposição, no entanto, busca uma ampliação do benefício fiscal de ICMS incidente sobre a operação interna de energia elétrica, em especial quanto ao prazo de duração e quanto à respectiva extensão. Destacamos que a isenção deve ser veiculada por lei específica. Benefícios de ICMS devem ser concedidos mediante convênio do CONFAS e nos termos ratificados pelos Estados. Com o objetivo de viabilizar esse desiderato, apresentamos o substitutivo nº 1, ao final desse parecer, a fim de que o projeto veicule autorização para concessão de benefício fiscal, a qual somente surtirá efeitos após a celebração de convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Entendemos que o substitutivo segue a linha de recentes precedentes dessa comissão. Finalmente, ressaltamos que o impacto orçamentário financeiro da proposição será avaliado pela comissão de mérito competente. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.721, de 2020, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, o seguinte parágrafo 99. Artigo 12, parágrafo 99. Fica o poder executivo autorizado na forma, no prazo e nas condições previstas em regulamento e desde que haja autorização em convênio celebrado e ratificado pelos Estados, nos termos da Lei Complementar Federal 24, de 7 de janeiro de 1975, a isentar 1. As operações com energia elétrica destinadas às instituições públicas de ensino superior. 2. A saída em operação interna de energia elétrica para consumo em imóveis das entidades educacionais subvencionadas pela Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, desde 21 de dezembro de 1989. Artigo 2º, essa lei entre vigor na data da sua publicação. Esse é o relato, o parecer. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Aprovado o parecer. Registro também com alegria a presença do deputado Mauro Tramonte, que nos honra com sua presença remotamente, e também o deputado Zé Reis, parece que já está presente remotamente conosco. ele que é membro efetivo desta comissão. Projeto de lei 2050, de 2020, em primeiro turno, que dispõe sobre a criação de fundo para investimento em pesquisas relacionadas à Covid-19. A autoria do deputado Carlos Pimenta e o relator do deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. De autoria do deputado Carlos Pimenta, o projeto em tela pretende criar o fundo para investimento em pesquisas relacionadas à Covid-19, cujos beneficiários seriam Fundação Ezequiel Dias, FUNED, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, Universidades Públicas Estaduais e Autarquias, que realizem pesquisas na área, conforme artigos primeiro e segundo proposto no projeto. Consoante seu artigo terceiro, o fundo seria mantido pelo Estado e pela receita de patentes vendidas a laboratórios privados. Com o objetivo de aprimorar a proposição, apresentamos ao final o substitutivo número 1 a fim de alterar a Lei 23.631 de 2020, a qual dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do Estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus. Destacamos, para tanto, que o inciso 9 do artigo 24 da Constituição Federal prevê de forma expressa que as matérias ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação são da competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. E, nos termos do inciso 5 do artigo 23 da Constituição da República, passou a ser de competência comum de todos os entes federados a atividade de proporcionar os meios de acesso à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. pelas razões expostas, senhor presidente, nobres colegas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2050 de 2020 na forma do substitutivo número 1. Substitutivo número 1, acrescenta o artigo 17A à lei 23.631 de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado o seguinte artigo 17A à lei 23.631 de 2 de abril de 2020, o Estado poderá criar fundo com a finalidade de estimular pesquisas para o desenvolvimento de vacinas, fármacos, equipamentos e tecnologias destinados ao combate à Covid-19, cujos beneficiários sejam preferencialmente entidades que realizem pesquisas na área. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação, este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone, está aprovado o parecer. Projeto de lei 2.809 de 2021, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Tribunal de Justiça do Estado o imóvel que especifica a autoria do deputado João Magalhães e o relator é o deputado Cristiano Silveira a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. O projeto de lei 2.809 de 2021 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a área de 4.700 metros quadrados a ser desmembrada do imóvel onde funciona a unidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais o DR no município de Manhã o Mirim o parágrafo único do artigo primeiro da proposição estabelece que o bem será destinado à construção do fórum da comarca de Manhã o Mirim enquanto o artigo segundo determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da labratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista em sua justificação o autor indica a necessidade de novas instalações para o referido órgão jurisdicional tendo em vista que o espaço físico atual não comporta as demandas do órgão e não oferece as condições necessárias à segurança e salubridade ademais há de se observar também o artigo 76 da lei federal número 14.133 de 1º de abril de 2021 que dispõe sobre licitações e contratos administrativos para alienação de bens imóveis o inciso 1 deste dispositivo exige autorização legislativa e licitação na modalidade de leilão dispensada essa última no caso de doação cumpre assinalar todavia que a propriedade do imóvel objeto da doação pretendida conforme apresentado na certidão de registro constante dos autos é do DR que como autarquista do alto tem personalidade jurídica e direito público e autonomia administrativa financeira razão pela qual deve figurar como parte autorizada a alienar o imóvel em acréscimo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais como órgão integrante da administração direta do Estado não detém autonomia patrimonial não podendo figurar como parte donatária o bem será vinculado ao órgão judiciário conforme destinação estipulada no parágrafo único do artigo 1º que prevê a construção do prédio do fórum de comarca de Maio Mirim nesse contexto para atingir finalidade pretendida o texto do capítulo do artigo 1º deve ser adequado a fim de autorizar o DR do ao referido imóvel ao Estado de Minas Gerais ademais o autor juntou aos autos memorial descritivo da área que se pretende alienar com vistas a delimitar a porção territorial que se quer extrair do bem de propriedade do DR esclarecemos que de acordo com o memorial descritivo apresentado a área constante na proposição original precisa ser retificado nesse termos apresentamos ao final desse parecer substitutivo número 1 com a finalidade de corretamente identificar as partes do contrato de doação que se pretende autorizar corrigir a descrição do imóvel acelienado incluir anexo referente ao memorial descritivo da área a ser desmembrada e adequar a redação do projeto à técnica legislativa em face do exposto concluímos pela juridicidade com sinalidade e legalidade do projeto de lei 2809 de 2021 na forma do substitutivo número 1 apresentado o substitutivo número 1 que autoriza o departamento de edificações de estradas rodadas de Minas Gerais DR do ao Estado o imóvel que especifica a Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica o DR autorizado a doar ao Estado a área de 4.866 metros 4.866 metros 4.866 metros quadrados a ser desmembrada conforme descrição do anexo dessa lei do imóvel que é a total de 3.193 4 metros quadrados situado no município de Manho Mirim registrado sobre o número 11.037 a folha 143 do livro 3L no cartório de regiões de imóveis da comarca de Manho Mirim parágrafo único o imóvel de doação de que trato capto destina-se à construção de prédio do foro da comarca de Manho Mirim artigo 2º do imóvel do imóvel do imóvel objeto da doação de que trata essa lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação não lhe tivesse sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º essa lei entrevigou na data da sua publicação esse é o parecer em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação os deputados que forem favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.126 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado coronel Sandro o relator é o deputado Guilherme da Cunha a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer o que eu tinha dele foi tirar de pauta o presidente não, não o nosso apareceu também esse é 3.126 3.126 3.126 3.126 foi o que foi dedicado a 3.107 beleza eu também confundi isso aparecer para o primeiro turno o projeto de lei número 3.126 de 2021 de autoria do deputado coronel Sandro a proposição em epígrafe dispõe sobre a isenção do ICMS na aquisição de armas de fogo munições equipamentos e apetrechos por caçadores atiradores e colecionadores resistentes residentes no estado de Minas Gerais o projeto em exame pretende conceder isenção na aquisição de arma de fogo com calibre de uso permitido de munições de equipamentos de apetrecho e fabricação nacional por caçadores atiradores e colecionadores residentes no estado de Minas Gerais segundo o autor em sua justificação o projeto de lei visa contemplar os atiradores caçadores e colecionadores de armas na isenção do ICMS já prevista para os servidores da segurança pública na lei estadual número 23.869 de 2021 eu vou pedir a mesa de som que verifique se o microfone aberto está dando um eco que está me atrapalhando um pouquinho para concentrar na leitura por gentileza de acordo com a proposição a isenção somente poderá ser utilizada no limite de cinco armas de fogo por certificado de registro ressalvados casos de furto ou roubo devidamente comprovados além disso o projeto prevê que a alienação das armas de fogo das munições dos equipamentos e dos apetrechos adquiridos com a isenção antes de dois anos contados da data da sua aquisição a pessoas que não satisfaçam as condições e os requisitos acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado atualizado na forma da legislação tributária ressaltamos que a competência para legislar sobre direito tributário nos termos do artigo 24 inciso 1 da constituição federal é concorrente entre união estados e distrito federal assim o estado está autorizado a legislar sobre o tema além disso no que se refere a iniciativa para deflagrar o processo legislativo inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador nesse sentido o artigo 66 inciso 3 da constituição estadual estabelece as matérias de competência privativa do governador do estado entre as quais não se insere a matéria tributária e consequentemente a concessão de benefícios fiscais entendemos por bem realizar alguns ajustes do texto da proposta original uma vez que os benefícios fiscais de ICMS deverão se sujeitar à deliberação no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária com o FAS por esse motivo apresentamos o substitutivo número 1 quanto ao projeto anexado de modo diverso da proposta principal ele tem por objetivo majorar a alíquota do ICMS para as operações e análise entendemos que tal medida embora semelhante vai de encontro à iniciativa principal motivo pelo qual não será contemplada no substitutivo número 1 ademais como o projeto foi apresentado em 5 de outubro de 2021 ele extrapola o comando do artigo 152 parágrafo 1º da constituição estadual em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 3.126 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado o substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a isentar do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte entre estadual e intermunicipal e de comunicação o ICMS as armas de fogo munições equipamentos e apetreços adquiridos por caçadores atiradores e colecionadores residentes do estado de Minas Gerais a Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica o poder executivo autorizado na forma no prazo e nas condições previstas em regulamento e desde que haja autorização em convênio celebrado e ratificado pelos estados nos termos da lei complementar federal número 24 de 7 de janeiro de 75 a isentar do ICMS as armas de fogo munições equipamentos e apetreços adquiridos por caçadores atiradores e colecionadores residentes no estado de Minas Gerais artigo 2º a isenção do ICMS que trata o artigo 1º poderá ser utilizada no limite de 5 armas de fogo por certificado de registro ressalvados casos de furto ou roubo devidamente comprovados artigo 3º a alienação das armas de fogo das munições dos equipamentos e dos apetreços adquiridos nos termos dessa lei antes de 2 anos contados a data da sua aquisição a pessoas que não satisfaçam as condições e os requisitos estabelecidos nessa lei salvo motivo justificado acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado atualizado na forma da legislação tributária parágrafo único a inobservância do disposto nesse artigo sujeita ainda o alienante ao pagamento de multa e juros moratórios previsto na legislação em vigor para hipótese de fraude ou falta de pagamento do imposto devido artigo 4º essa lei entre em vigor na data de sua publicação seu presidente esse é o nosso parecer em discussão parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados que forem favoráveis ao relatório apresentado queiram permanecer como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.201 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado Gleicon Franco relator do deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer obrigado senhor presidente de autoria do deputado Gleicon Franco a proposição em epígrafe pretende garantir o acesso prioritário das mulheres vítimas de violência doméstica em programas de qualificação profissional e emprego geridos e ou financiados pelo poder executivo do estado incluindo-se também prováveis auxílios necessários para efetivação do acesso que não estejam determinados nessa legislação observa-se que a matéria já se encontra regulada em parte no âmbito estadual consoante se extrai da lei 22.256 de 26 de julho de 2016 que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no estado com efeito o artigo segundo da referida lei prevê que são objetos da política de atendimento à mulher vítima de violência um assegurar o atendimento integral à mulher vítima de violência observados os princípios da dignidade da pessoa humana da não discriminação e da não revitimização dois aperfeiçoar os serviços especializados de atendimento à mulher vítima de violência no âmbito da saúde da rede socioassistencial e do sistema de justiça por meio de articulação e humanização desses serviços e da garantia de seu funcionamento em tempo integral inclusive aos finais de semana três promover a autonomia da mulher nos âmbitos pessoal e social e quatro garantir a igualdade de direitos entre mulheres e homens em razão disso julgamos conveniente inserir no artigo quarto da referida lei número 22.256 de 2016 entre as ações que poderão ser adotadas na implementação da política pública de que ela trata dispositivo que contempla a essência da proposta contida na proposição garantindo assim como possível ação estatal o atendimento prioritário nos programas e atividades de qualificação profissional e de geração de renda implementadas ou financiadas pelo Estado às mulheres vítimas de violência pelo exposto concluímos senhor presidente nobres colegas pela juridicidade legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 3.201 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta inciso ao artigo quarto da lei 22.256 de 26 de julho de 2016 que institui a política de atendimento a mulher vítima de violência no Estado a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo primeiro fica acrescentado ao artigo quarto da lei 22.256 de 26 de julho de 2016 o seguinte inciso oito atendimento prioritário nos programas e atividades de qualificação profissional e de geração de renda implementadas ou financiadas pelo Estado as mulheres vítimas de violência artigo segundo esta lei entra em vigor na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente em discussão parecer para discutir senhor presidente para discutir o próprio relator senhor presidente na verdade eu gostaria de aproveitar o ensejo e render aqui uma homenagem especial hoje dia 8 de março dia internacional da mulher um dia excelente para refletirmos sobre o respeito e as garantias constitucionais portanto eu gostaria apenas de fazer essa observação e parabenizá-las por este dia tão especial muito obrigado senhor presidente continua em discussão não há oradores com a palavra discutir deputado cristiano silveira presidente eu queria aqui aproveitar a oportunidade do parecer do colega charles que é o seguinte uma data importante uma data que a gente não pode deixar passar batido é muito importante que a comissão de construção e justiça reunida no dia de hoje e com uma vasta pauta tenha tido a preocupação e aqui eu quero fazer o reconhecimento ao nosso presidente ter incluído na pauta do trabalho em um relatório muito bem elaborado pelo colega charles santos que trata da questão do enfrentamento à violência contra as mulheres do acolhimento na verdade do acolhimento às mulheres vítimas de violência eu tenho dito no dia de hoje não foi diferente nos últimos oito de março nos últimos anos que mais do que as nossas felicitações às mulheres é necessário a nossa luta necessário o nosso trabalho a nossa solidariedade somente a homenagem às flores aos carros como diz não tem eficácia prática e concreta do que a gente precisa fazer e eu tenho eu tive essa preocupação deputado charles santos ainda no primeiro mandato quando apresentei um projeto que tratava da política estadual do atendimento à mulher vítima da violência na verdade um projeto que assim não dá nenhuma alegria de dizer que apresentou se você tem que criar uma política para atender a mulher vítima da violência é porque o raio do negócio acontece infelizmente é um tipo de lei que se apresenta você acha que é importante aprová-la porque tem que ter algum acolhimento às mulheres humanizado com proteção e tudo mais mas o ideal é que é uma lei que não precisasse existir que fosse uma lei inóqua isso aí não precisa porque não pertence mais à nossa realidade mas infelizmente não é o que nós vemos no nosso país o número de casos tem aumentado muito o número de violência tem aumentado muito o feminicídio tem sido algo grave pelo qual nós temos passado as disparidades do ponto de vista social e econômico elas estão aí são notórias só a gente olhar a Assembleia Legislativa o Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais qual que é o percentual de mulheres se a gente tem a metade da população ou mais feminina no Estado por que que isso não se reproduz nos espaços de representação política como as câmaras como as Assembleias o próprio Congresso Nacional veja o número de veja o número de mulheres que ocupam cargos no executivo então veja a comparação de salário remuneração por desempenho das mesmas funções então enfim ainda está longe de a gente dizer que a gente vive uma sociedade que é algum tipo de justiça e lamentavelmente a gente tem que conviver com algumas situações com algumas falas de membros da classe política que nos envergonham não vou nem citar os mais antigos mas faz pouco tempo que nós vimos aí essa última semana o deputado de São Paulo esteve na Ucrânia esteve na Ucrânia e mandou áudio dizendo que estava fácil pegar mulher na Ucrânia porque elas eram muito pobres muito miseráveis tinha um candidato a presidente da república também do Brasil que à época dizia que era um absurdo que viessem para o Brasil fazer turismo gay e homossexual que se quisesse podia pagar as mulheres brasileiras absurdos então a fala de um candidato que se tornou presidente no nosso país nós vamos ter que fazer uma reflexão porque aí não adianta eu ficar indignado com esse tipo de fala com esse tipo de posicionamento e a gente não ter uma reação concreta honesta sincera senão ela é retórica ela é retórica porque na data todo mundo fala sobre isso eu tenho que falar sobre isso para ter um engajamento na minha conta para ter um reconhecimento mas o que a gente faz de concreto então eu me lembro se eu não estiver enganado me parece que o artigo 4º que consta do seu substitutivo a lei de 2016 se eu não estiver enganado o Rodrigo vai me ajudar a lembrar eu acho que é uma lei da nossa autoria a de 2016 que tratava da política estadual do atendimento a mulher vítima da violência então o substitutivo que o senhor apresenta um ótimo substitutivo ele vem incorporar um artigo na lei nossa de 2016 que tratava de organizar toda a política estadual do atendimento a mulher vítima da violência e olha que nós aprovamos em 2016 não conseguimos avançar tanto até hoje infelizmente e lá naquela lei deputado Charles a gente tinha uma uma proposta deputado Guilherme que é assim o que nós propusemos na lei eu até apresentei uma outra lei depois para tentar dar uma regulamentada mas a gente não avançou muito mas quem sabe a gente não vai ter essa oportunidade ela falava o seguinte que a gente tinha que propor também uma bolsa transitória para a mulher vítima da violência que era dependente econômica do agressor que ela às vezes não sai desse ambiente porque ela tem uma dependência econômica não tem trabalho às vezes nem chegou a se qualificar ela tem os meninos às vezes tem os filhos e como é que sai se sai não consegue voltar para a família e não tem um caminho aí nós fizemos uma proposta na lei deputado Charles que era criar uma bolsa transitória para essa mulher pensamos aí algo em torno de seis meses podendo ser prorrogado por igual período concomitante essa bolsa transitória a prioridade da mulher na requalificação profissional concomitante essa proposta deputado Guilherme uma preferência dessas mulheres nas ofertas de emprego de sistema de cadastro de emprego como o CINE por exemplo então criar uma política articulada que ela rompe o ciclo da agressão inclusive na questão da dependência econômica da agressão até o projeto depois eu queria bater um papo com você que eu sei que você tem alguns posicionamentos nessa linha que são parecidos com o que eu penso a revelia das nossas diferenças partidárias mas eu acho que é uma forma que o poder legislativo mineiro podia inovar com uma política extremamente diferente para a gente romper o ciclo da reprodução do modelo de violência por causa dessa dependência então isso eu desculpe ter me alongado mas acho que é importante a gente fazer essa conversa e politizar o debate sobre a data de hoje aqui na nossa comissão mas parabenizo o senhor pelo relatório obrigado presidente continuo em discussão não há mais inscrições em certa discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar-se ao microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.220 de 2021 em primeiro turno de autoria da deputada Rosângela Reis o relator é o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para apresentação do seu parecer de autoria da deputada Rosângela Reis o projeto de lei 3.220 de 2021 impede no estado de Minas Gerais a decretação de fechamento de estabelecimentos comerciais e industriais por decorrência da pandemia da covid-19 sem reunião prévia com representantes empregadores e empregados a proposição veda a decretação de fechamento de estabelecimentos comerciais e industriais em decorrência da pandemia de covid-19 ou qualquer pandemia sem a realização de reunião prévia com representantes empregadores e empregados conforme consta sua justificação ela busca assegurar o direito ao diálogo e a participação dos geradores de emprego e renda e dos empregados no processo de decisão relativo ao fechamento da indústria do comércio no estado quanto aos aspectos jurídicos constitucionais da matéria entendemos que não há óbvios para sua tramitação lei de iniciativa parlamentar pode estabelecer normas que busquem amenizar os efeitos econômicos e sociais da pandemia ademais a medida pretendida reforça o diálogo e a participação da sociedade nos processos de decisão do poder público essenciais da democracia em uma sociedade plural e complexa como a nossa em que diversos interesses coexistem é possível a imposição de medidas restritivas em prol de interesses coletivos como direito à saúde desde que seja respaldada em dados e estudos científicos isentos entendemos também tendo em vista a democracia na qual estamos inseridos que o diálogo e a interação dos setores envolvidos no processo de decisão são imprescindíveis por fim cabe nos esclarecer que essa comissão em sua esfera de competência aprecia a proposição exclusivamente sobre o aspecto jurídico-constitucional cabendo a avaliação da conveniência e da oportunidade das comissões de mérito em obediência ao regimento interno diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.220-2021 em discussão aparecer senhor presidente para discutir para discutir deputado Guilherme da Cunha senhor presidente a proposição é bastante interessante eu penso que precisamos aperfeiçoar nossos mecanismos no que diz respeito a restrições da liberdade de exercício profissional liberdade da pessoa colocar comida na mesa obviamente respeitando-se várias questões que me parece tangenciaram esse projeto e que eu gostaria de buscar aprimorar juntamente com o relator mais especificamente presente me parece que o projeto invade competência municipal ou dá ordem a municípios em alguns aspectos pois são eles que fazem as políticas locais de funcionamento de atividades e também que ele estabelece uma nova tipificação para improbidade administrativa o que é competência federal não acho que com isso a gente deva sepultar o projeto a ideia é muito boa e a gente precisa trabalhar sobre ela mas eu gostaria presidente de pedir vista para buscar junto ao relator conseguirmos um substitutivo que atente a essas questões que me parecem agora ainda não contempladas ou então eventualmente eu perceber que eram preocupações que não faziam sentido mas por hora peço vista com compromisso de tentar trabalhar com o relator uma solução para isso regimental concedida vista ao deputado Guilherme da Cunha projeto de lei 3.227 de 2021 de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior o relator é o deputado Bruno Engler quem devolva a palavra para a apresentação de seu parecer Opa 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 Sr. Presidente, vou apresentar um requerimento. O deputado que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que esclareça a finalidade que pretende atribuir ao bem a ser doado com o objetivo de comprovar o interesse público que será atendido com alienação da proposta. A Secretaria de Estado de Governo, para que informe a Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel, salga um óbice à transferência de domínio pleiteada e à Prefeitura Municipal de Serro, para que declare sua acessência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. Em votação, o requerimento de diligência é apresentado pelo relator. Os deputados que forem favoráveis, que permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone, está aprovado o requerimento de diligência. Projeto de Lei nº 3.228, de 2021, também de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior e de relatoria também do deputado Bruno Engler, a quem devolva a palavra para a apresentação. Sr. Presidente, novamente apresentando um requerimento para que a proposição seja encaminhada ao autor, à Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Serro. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone, está aprovado o requerimento de diligências apresentado pelo relator. Projeto de Lei nº 3.265, de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, deputado Bruno Engler, a quem devolva a palavra para a apresentação de seu parecer. Sr. Presidente, mais uma vez um requerimento, dessa vez para que a proposição seja encaminhada a Segove, para que informe a esta Assembleia sobre a situação do imóvel. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Os contrários queiram pronunciar seu microfone, está aprovado o requerimento de diligência. Projeto de Lei nº 3.266, de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva e de relatoria do deputado Bruno Engler, a quem devolva a palavra para apresentar seu parecer. Sr. Presidente, requerimento de igual teor para que a proposição seja encaminhada a Segove, para que informe a esta Assembleia sobre a situação do imóvel. Em votação, o requerimento de diligência. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o requerimento de diligência. O projeto de lei nº 3.283, de 2021, está sendo retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de Lei nº 3.296, de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Gustavo Valadares. A relatoria deste presidente, que está solicitando a diligência ao autor, à Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Capelinha. Em votação, o requerimento de diligência apresentado por esta relatoria. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar ao microfone. Está aprovada a diligência. Projeto de Lei nº 3.336, em primeiro turno, de autoria do deputado Raul Belém, também de relatoria desta presidência, que está requerendo diligências ao autor, à Prefeitura Municipal de Uberlândia e à Secretaria de Estado de Governo. Em votação, o requerimento de diligência, os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. está aprovada a diligência requerida. Projeto de Lei nº 3.340, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, de relatoria desta presidência, deputado na condição de relator, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para informar sobre a situação efetiva do imóvel. Portanto, mais uma diligência que eu submeto à votação. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o requerimento de diligência. Projeto de Lei nº 3.351, de 2021, também de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, de relatoria desta presidência, que, mais uma vez, requer diligências à Secretaria de Estado de Governo. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. está aprovado o requerimento de diligência. Projeto de Lei nº 3.369, de 2021, também de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, relatoria desta presidência, que, mais uma vez, está solicitando diligências ao autor e à Secretaria de Estado de Governo. Os deputados que forem favoráveis ao requerimento, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Está aprovado o requerimento. Projeto de Lei nº 3.382, de 2021, em primeiro turno, fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativo aos anos de 2020 e 2021. A autoria do Tribunal de Justiça, relatoria desta presidência, que passa a emitir o relatório. A autoria do presidente do Tribunal de Justiça, projeto em epígrafe, fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativa aos anos de 2020 e 2021. Publicado no Diário Legislativo, de 15 de dezembro de 2021, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça da Fiscalização Financeira e Orçamentária, cabendo a essa comissão, como sempre, examinar a juridicidade, legalidade e constitucionalidade da matéria. A proposição dispõe, em seu artigo 1º, que, a partir de 1º de maio de 2020, o valor do padrão PJ01 da tabela de escalonamento vertical de vencimentos constantes no item B do anexo 10 da Lei 13.467-2000, ficará reajustado em 2,4%. O dispositivo ainda faz menção ao artigo 37, inciso 10º da Constituição da República e ao artigo 1º da Lei nº 18.909, de 31 de maio de 2010, os quais servem de fundamento para o pretendido reajuste. Em linha semelhante, o artigo 2º dispõe que, a partir de 1º de maio de 2021, o valor do padrão PJ01 da tabela de escalonamento vertical de vencimentos constante no item B do anexo 10 da Lei 13.467-2000, ficará reajustado em 6,76%. Disposto na proposta, conforme ressalvas de praxe contidas no artigo 3º, não se aplica ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos parágrafos 3º e 17 do artigo 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista do parágrafo 8º do mesmo artigo e ao servidor de que trata o artigo 9º da Lei Complementar Estadual, nº 100, de 5 de novembro de 2007. De acordo com o Tribunal de Justiça, o projeto de lei em estudo versa sobre a fixação de percentual de revisão anual de vencimentos proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativa aos anos 2020 e 2021. A nova proposta tem como objetivo cumprir acordo entabulado entre o Tribunal de Justiça e os sindicatos representativos dos servidores do seu quadro. Conforme anota o Tribunal, na mensagem que acompanha a proposta, o artigo 3º da proposta excetua da revisão geral anual de servidores inativos, os que têm seus proventos calculados sem paridade com a remuneração de servidores ativos e reajustados pelas regras do Regime Geral da Previdência Social, nos termos da Lei nº 18.887, de 2004, e os servidores de que trata o artigo 9º da Lei Complementar, nº 100, de 2007. As despesas resultantes da aplicação da lei correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário e sua implementação observará o previsto no artigo 169 da Constituição da República e as normas da Lei Complementar Federal, nº 101, de 4 de maio de 2000, como deve ser. Não havendo que se falar em vício de iniciativa, tampouco de competência, é de se concluir que a proposta, para além de sua inegável sustentação jurídica, atende ao justo reclame dos servidores do Poder Judiciário. Ademais, vem ela acompanhada da estimativa de impacto cementário e financeiro, conforme exigido pela legislação brasileira, tema esse, que será analisado tecnicamente pela Comissão de Mérito. Por fim, com o fito de aprimorar a redação do projeto, apresentamos substitutivo ao final do parecer e concluímos ante o exposto pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.382, de 2081, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, fixa o percentual de revisão anual de vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário dos Estados Minas Gerais, relativo aos anos 2020 e 2021. Assembleia Legislativa dos Estados Minas Gerais decreta, artigo 1º, o valor do padrão PJ01 da tabela de escalonamento virtual de vencimento, escalonamento vertical de vencimentos constantes do item B do anexo 10 da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, fica reajustado a partir de 1º de maio de 2020 em 2,4%, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 1º da Lei nº 18.909, de 31 de maio de 2010. Artigo 2º, o valor do padrão PJ01 da tabela de escalonamento vertical de vencimentos constantes do item B do anexo 10 da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, fica reajustado a partir de 1º de maio de 2021 em 6,76% nos termos do artigo 10, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 1º da Lei nº 18.909, de 31 de maio de 2010. Parágrafo único, em razão do disposto no CAPT, o valor do padrão PJ01 da tabela de escalonamento vertical de vencimentos constantes no item B do anexo 10 da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, passa a ser de R$ 1.374,67. Artigo 3º, a revisão de que trata essa lei aplica-se aos servidores inativos e aos pensionistas que fazem jus à paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição Estadual. Artigo 4º, as despesas resultantes da aplicação dessa lei correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário do Estado. Artigo 5º, a implementação do disposto nessa lei observará o disposto do artigo 169 da Constituição da República e da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse o teor do parecer e submeto à discussão. Senhor presidente, eu vou... Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Eu vou pedir a suspensão só para a gente poder analisar um pouco detidamente o substitutivo, do qual ainda não tinha conhecimento e, se possível, que a gente suspenda por alguns instantes para poder entender melhor as alterações promovidas no substitutivo. É, regimental, estão suspensos os trabalhos para análise do substitutivo. Pensionistas que fazem jus à paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição Estadual. Essa... Os demais artigos foram mantidos no substitutivo como tinham sido lidos por esse relator. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o parecer. Marcelo. Projeto de lei 339291 3391 de autoria da Defensoria Pública. Relatoria também dessa presidência de autoria do Defensor Público Geral do Estado. Encaminhada a essa casa por meio do ofício 831 de 2021, a proposição dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado no período de janeiro de 2020 a novembro de 2021 e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais referente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2021 da outras providências. Publicado no diário do Legislativo de 15 de dezembro foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça, Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber, aparecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Cabe a essa comissão apreciar os aspectos jurídicos, constitucional e legal da matéria. A proposição em análise dispõe em síntese nos termos do artigo 1º que ficam revistos os vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais mediante a aplicação do índice de 14,30% relativamente ao período de janeiro de 2020 a novembro de 2021 e nos termos do artigo 4º que ficam revistos os subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais mediante a aplicação do índice de 15,60% relativamente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2021. Dispõe ainda nos parágrafos 1º e 2º do artigo 4º que o índice de revisão será aplicado sobre o subsídio dos defensores públicos de classe especial aplicando-se com relação às classes final intermediária inicial a diferença de 5% entre as classes da carreira implementando-se um escadonamento na carreira nos termos do artigo 134 parágrafo 4º do artigo 93 ambos da Constituição Federal de 1988. Na justificação que acompanha o projeto o Defensor Público Geral do Estado afirma que a última recomposição inflacionária foi efetivada pela Lei 23.607 de 2020 tendo sido naquela oportunidade promovida a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública referente ao período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019 e a revisão anual dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado referente ao período de julho de 2018 a novembro de 2019 esclarece ainda que especificamente quanto aos parágrafos do artigo 4º registram a forma de aplicação da recomposição sob subsídios correspondentes às quatro classes da carreira previstas no artigo 58 da Lei Orgânica Estadual Lei Complementar 65 de 2003 e que os membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais a despeito da Emenda Constitucional 80 de 2014 determinar a aplicação das disposições do artigo 93 da Constituição Federal de 88 estabelecendo por isso mesmo simetria com o subsídio dos magistrados ainda não contam com a referida equiparação decorrente dessa norma condicional expressa por isso com a aplicação da recomposição salarial ao padrão do subsídio dos defensores da classe especial a nova legislação passa a cumprir também a Emenda Constitucional 80 de 2014 parágrafo 4º do artigo 134 combinado com o artigo 93 ambos da Constituição Federal fixando definitivamente o percentual da diferença entre as referidas classes da carreira até hoje inexistentes no âmbito da Defensoria Pública de Minas Gerais para fins de recomposição das perdas inflacionárias foi adotado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA apurado no período de janeiro de 2020 a novembro de 2021 qual seja 14,30% e o apurado no período de dezembro de 2019 a novembro de 2021 qual seja 15,60% ambos divulgados no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil e pelo IBGE para cada um dos períodos e para o acumulado para o mês de novembro de 2021 a diferença de percentuais se justifica pela diferença dos períodos considerados relativamente a servidores e membros inclusive conforme a lei 23.607 de 2020 sob o ponto de vista jurídico não há obstáculo à tramitação da matéria uma vez que o projeto não apresenta vício em constitucionalidade de natureza formal no que concerna a iniciativa da Defensoria Pública para apresentação de proposições legislativas referentes à sua organização bem como à estruturação da carreira de seus membros e servidores manifestou-se essa comissão quando da apreciação dos projetos de lei complementar 51 e 54 de 2016 pelo reconhecimento da iniciativa legislativa privativa daquele órgão nos seguintes termos adentrando-se ao ponto atinente à iniciativa legislativa conferida da Defensoria Pública em virtude da promulgação da Emenda Constitucional 80 de 2014 entendemos que a norma disposta no parágrafo 4 do artigo 134 da Constituição da República é de aplicabilidade direta e imediata às defensorias públicas estaduais especificamente quando a ela estende as regras atinentes à iniciativa legislativa a que se refere o inciso 2 do artigo 96 a propósito o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito do parágrafo 2 do artigo 134 da Constituição da República reconhecendo sua aplicabilidade imediata eis a manifestação do ministro Ricardo Lewandowski em trecho de seu voto condutor na ADI 4056 do Maranhão assim ainda que não seja pela densidade de seu conteúdo normativo a auto aplicabilidade do referido dispositivo decorre do simples fato de integrar a Defensoria Pública no aparato organizacional do Estado como instituição autônoma e livre de subordinação ao Executivo e aos demais poderes como corolário embora a Constituição mineira ainda não preveja em seu texto de modo expresso a iniciativa legislativa do Defensor Público Geral para dispor sobre a organização da Defensoria Pública entendemos que a auto aplicabilidade da norma disposta no parágrafo 4 do artigo 134 da Constituição da República garante à Defensoria Pública a iniciativa quanto à deflagração de proposições legislativas independentemente da alteração da Constituição mineira corroborando o que se disse o atual artigo 5º a linha A da lei complementar 65 de 16 de janeiro de 2003 apresentado pela lei complementar 141 de 13 de dezembro de 2016 assegura a competência privativa à Defensoria Pública para propor a essa casa legislativa projeto de lei que disponha sobre a fixação ou revisão dos subsídios dos membros da carreira e da remuneração de seus servidores por sua vez no que se refere à competência para legislar sobre o tema o Estado pode fazê-lo com respaldo no princípio autonômico destaque-se que foi apresentada na justificação que acompanha o projeto a projeção do impacto orçamentário que será gerado pela revisão remuneratória com destaque de seus reflexos na lei de responsabilidade fiscal que será objeto de análise pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária em momento oportuno com o objetivo de aprimorar o texto da proposição bem como de promover adequações sobre o ponto de vista de técnica legislativa apresentamos ao final o substitutivo número 1 que visa deixar claro que a revisão incidirá sobre vencimentos básicos e não sobre o padrão inicial remuneratório das carreiras de agente técnico e analista da Defensoria Pública alteramos também o artigo 5º para adequar a redação da proposição às normas condicionais previdenciárias pelas razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.391 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado referente aos períodos que menciona e dá outras providências Assembleia Legislativa do Estado decreta ficam revistos os vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais mediante aplicação do índice de 14,30% nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado relativamente ao período de janeiro de 2020 a novembro de 2021 artigo 2º percentual de revisão previsto no artigo 1º será aplicado entre os vencimentos básicos das carreiras de agente técnico e analista da Defensoria Pública previstos no anexo 3 da lei 22.790 de 27 de dezembro de 2017 com a redação dada pela lei 23.607 de 14 de março de 2020 a partir de 1º de janeiro de 2022 parágrafo único em decorrência do disposto no CAPT o anexo 3 da lei nº 22.790 de 2017 passa a vigorar na forma do anexo 1 dessa lei artigo 3º a revisão de que trata o artigo 1º aplica-se as vantagens pessoais a que se referem o parágrafo 4º do artigo 1º da lei 14.683 de 30 de julho de 2003 e o parágrafo 3º do artigo 1º da lei 10.470 de 15 de abril de 1991 a que fazem jus dos servidores alcançados por essa revisão e os valores acrescentados pela revisão não serão deduzidos do valor da vantagem temporária incorporável VTI instituída pela lei 15.787 de 27 de outubro de 2005 artigo 4º ficam revistos a partir de 1º de janeiro de 2022 os subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado mediante aplicação do índice de 15,60% nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado relativamente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2021 parágrafo 1º o índice de revisão previsto no CAP será aplicado sobre o subsídio dos defensores públicos da classe especial constante no item 1 do anexo 2 da lei 23.607 de 14 de março de 2020 parágrafo 2º os valores dos subsídios dos defensores públicos da classe final da classe intermediária e da classe inicial constantes no item 1 do anexo 2 da lei 23.607 de 2020 serão calculados observando-se a diferença de 5% entre as classes de carreira na forma estabelecida no artigo 93 e no parágrafo 4º do artigo 134 da Constituição da República artigo 3º parágrafo 3º em decorrência do disposto nos parágrafos primeiro e segundo o item 1 do anexo 2 da lei número 23.607 de 2020 passa a vigorar na forma do anexo 2 desta lei parágrafo 4º o item 2 do anexo 2 da lei 23.607 de 2020 que contém os valores dos subsídios do defensor público geral do subdefensor público geral e do corregidor geral passam a vigorar na forma do anexo 2 desta lei artigo 5º a revisão de que trata esta lei aplica-se aos servidores inativos e pensionistas que fazem jus à paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição Estadual artigo 6º as despesas resultantes da aplicação desta lei correrão a conta das dotações orçamentárias consignadas à Defensoria Pública do Estado artigo 7º essa lei entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022 é esse o parecer que submeto a discussão para discutir deputado Guilherme da Cunha senhor presidente inicialmente me causou um estranhamento o valor da Defensoria ter sido tão superior aos demais valores apresentados nos quatro projetos de reajuste carreiras de poderes aqui na pauta do dia até porque a emenda constitucional 109 a PEC emergencial ela veda qualquer reajuste acima da inflação durante o período em que estados receberam verbas de auxílio federal e eu rodei a calculadora do cidadão do Banco Central e vi que a Defensoria foi bem no limite do que era possível está constitucional portanto faço questão de destacar aqui mas é curiosíssimo como todas essas carreiras que ganham autonomia em algum momento especialmente aquelas envolvidas com a administração da justiça todas elas se arvoram em equiparar seus vencimentos aos da magistratura foi assim como o Ministério Público está sendo assim com a Defensoria como exposto até na própria fundamentação aparecer e como que a magistratura quer ganhar 54 mil conforme reunião da Amages Amages? Nem sei mais se é Amages mas de uma associação de magistrados com o presidente do Supremo que é ao fim e ao cabo quem vai encaminhar a proposta de reajustamento para a magistratura e o nosso país é de miseráveis a renda média do cidadão mineiro mal passa dos dois mil reais presidente não cabe a essa comissão entrar em questões de mérito mas eu tenho muito receio de onde a gente vai parar enquanto assistir passivo esses progressivos reajustos e progressivas carreiras todas querendo chegar no vencimento da magistratura e a magistratura querendo cada vez mais não vai sobrar comida na mesa de que vai ter que pagar a conta e é muita gente que tem que pagar a conta de cada pessoa com salário dessa natureza eu concordo com o parecer de vossa excelência quanto a constitucionalidade do projeto queria destacar a questão da calculadora do cidadão mas manifestar aqui o meu desconforto e eventualmente a minha intenção de ver mudar esse índice acima do que está sendo proposto e discutido para todos os demais do poder executivo e do serviço público no estado de minas gerais eu não consigo vislumbrar nada que justifique um reajuste acima dos outros porque ninguém é mais especial que o outro continua a discussão não há mais inscrições em certa discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestem ao microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.392 de 2021 em primeiro turno fixo percentual relativo aos anos de 2020 e 2021 para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do ministério público do estado autoria do procurador geral de justiça na condição de relator passo fazer a leitura do relatório de autoria do procurador geral de justiça projeto de lei epígrafe fixo percentual de reajuste relativo a 2020 e 2021 para revisão anual de vencimentos e proventos dos servidores do ministério público do estado foi publicado o diário legislativo em 15 de dezembro de 2021 e distribuído às comissões de condição de justiça e fiscalização financeira orçamentária vem preliminarmente a comissão para receber parecer sobre juridicidade constitucionalidade e legalidade o projeto de lei em exame determina que o valor dos multiplicadores a que se refere o item 4.2 do anexo 4 da lei 13.436 de 30 de dezembro de 1999 que contém a tabela de escalonamento vertical de vencimentos dos servidores do ministério público do estado fica reajustada a partir de 1º de maio de 2020 em 2,4% e a partir de 1º de maio de 2021 em 6,76% nos termos do inciso 10 do capítulo do artigo 37 da Constituição da República artigo 1º a proposição estabelece e ressalva de que o disposto na futura lei não deve ser aplicado ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados com base na média das remunerações previstas no artigo 1º da lei federal 10.887 de 18 de junho de 2004 e sejam reajustados na forma do parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição da República no artigo 2º além disso a proposição estabelece que as despesas resultantes da aplicação dessa lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público do Estado no artigo 3º e que a implementação do disposto nessa lei observará o previsto no artigo 169 da Constituição da República e as normas pertinentes da lei complementar federal 101 de 4 de maio de 2000 sobre o prisma jurídico-constitucional cumpre dizer que a proposição confere efetividade ao disposto do artigo 37 inciso 10 da Constituição da República cujos termos seguem transcritos artigo 37 inciso 10 a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica observada a iniciativa privativa em cada caso assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices o referido dispositivo constitucional traz dois comandos o primeiro deles relativo à fixação e ao aumento da remuneração reajuste aumento efetivo concedido para adequação da remuneração dos servidores aos valores de mercado e o segundo refere-se à revisão anual da remuneração voltada para sua recomposição em face da inflação a pretensão do projeto de lei em exame enquadra-se no segundo comando o qual já foi reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos nossos tribunais como um direito subjetivo dos servidores públicos quanto à iniciativa da proposição entendemos que está de acordo com as disposições constitucionais uma vez que a Constituição da República no parágrafo segundo do artigo 127 e a Constituição Estadual do inciso primeiro do artigo 122 asseguram ao Ministério Público autonomia funcional e administrativa podendo esse propor ao poder legislativo projetos de lei que versem sobre política remuneratória de seus cargos e serviços auxiliares ressalto que a medida pretendida deve observar também o disposto no artigo 169 da Constituição Federal segundo o qual concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa com o pessoal e aos acréscimos dela decorrente se houver autorização específica na LDO registramos que o autor da proposição declara ao final para fim de cumprimento do artigo 16 inciso 2 da lei de responsabilidade fiscal que o aumento da despesa oriunda concessão das datas bases de 2020 e 2021 aos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias não afetando as metas de resultados fiscais de todo modo caberá a comissão de fiscalização financeira orçamentária durante a tramitação legislativa a análise meritória dos referidos dados e dos aspectos atinentes ao âmbito financeiro orçamentário acrescentes por fim que a vedação referida a que se refere o inciso 7 do artigo 73 da lei 9.504 de 30 de setembro de 1997 artigo 73 são proibidas aos agentes públicos servidores ou não as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais 8. Fazer da circunscrição do pleito revisão geral de remuneração de servidores públicos que exceda a recomposição de perda do seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição e a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7 dessa lei até a posse dos eleitos não se aplica ao caso já que o projeto de lei empíquico não trata de reajuste salarial para a categoria de servidores do Ministério Público mas pelo contrário pretende promover a revisão anual da remuneração voltada para a sua recomposição em face da inflação na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República apresentamos o substitutivo número 1 que pretende adequar à redação a proposição dos pontos relativos às normas condicionais previdenciárias e à vigência da lei em face disposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 3.392 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 fixa o percentual relativo aos anos de 2020 e 2021 para a revisão anual dos vencimentos e proventos servidores do Ministério Público do Estado sem valer legislativo do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 o valor dos multiplicadores a que se refere o item 4.2 do artigo 4 da lei 13.436 de 30 de dezembro de 1999 que contém a tabela de escalonamento vertical dos vencimentos servidores do Ministério Público do Estado fica reajustada a partir de 1º de maio de 2020 em 2,4% e a partir de 1º de maio de 2021 em 6,76% nos termos do inciso décimo do caput do artigo 37 da Constituição da República parágrafo único em virtude da aplicação dos índices previstos no caput o quadro de multiplicadores da tabela de escalonamento vertical de vencimentos constantes no item 4.2 do anexo 4 da lei 13.436 de 1999 passa a vigorar na forma do anexo dessa lei artigo 2 a revisão de que trata a lei dessa lei aplica-se aos servidores inativos e pensionistas que fazem jus à paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição Estadual artigo 3 as despesas resultantes da aplicação dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público do Estado artigo 4 a implementação do disposto nessa lei observará o previsto no artigo 169 da Constituição da República e as normas pertinentes da lei complementar federal 101 de 4 de maio de 2000 artigo 5 essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse o parecer que coloco em discussão não há oradores inscritos em certa discussão em votação os deputados que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.420 de 2021 de autoria do Tribunal de Contas relatoria dessa presidência de autoria do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais projeto de lei em epígrafo dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado referente aos anos de 2021 de 2022 publicado no Diário Legislativo 16 de 2 de 2022 foi a proposição distribuída às comissões de Constituição de Justiça e Fiscalização Financeira e Orçamentária mais uma vez cabe a essa comissão analisar a judicidade constitucionalidade e legalidade a fundamentação indago aos deputados como é a mesma fundamentação dos outros projetos que já foram apreciados se é necessário fazer a leitura ou se a gente pode passar as conclusões estão passando as conclusões já que todos concordam pelas razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.420 com a emenda número 1 a seguir redigida emenda número 1 desse é o artigo 4º a seguinte redação a revisão dos proventos a que se refere ao artigo 1º aplica-se exclusivamente aos servidores inativos e pensionistas que façam jus a paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado esse o teor do parecer e que submeto agora a discussão não há oradores inscritos inserce a discussão em votação os deputados que forem favoráveis ao parecer permaneçam como se encontram está aprovado o parecer projeto de lei 3.135 de 2015 em primeiro turno que dispõe sobre a desafetação de bem público que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Guidoval o trecho que especifica a autoridade do deputado Tito Torres relator ao deputado Zé Reis que já se encontra conosco com a nossa alegria a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer obrigado presidente a todos os colegas e a todos que nos assistem projeto de lei de autoria do deputado Tito Torres número 3.135 de 2015 que em cima o artigo primeiro deputado Zé Reis caiu a sua conexão vamos tentar restabelecê-la perdão presidente me ouve bem retornou estamos ouvindo bem para melhorar a conexão deputado a sugestão é que vossa excelência desligue o vídeo e mantenha o áudio para que o áudio tenha mais capacidade de chegar bem audível aqui tudo bem presidente e agora ok ok agora está melhor maravilha projeto de lei número 3.135 2015 de autoria do deputado Tito Torres em seu artigo primeiro desafeta o trecho da rodovia MGC 120 com início na ponte Cândido Mendes no sentido para a cidade de Ubar numa extensão de 600 metros no seu artigo segundo a proposição autoriza a doação do trecho do município de Guidoval para instalação de via urbana de acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro estradas e rodovias são bem de uso comum do povo pois destinam-se a uso coletivo e em situações normais não se sujeitam a autorização prévia do estado nem a pagamento da sua utilização no caso em apreço a pretendida transferência de trecho de rodoviário ao patrimônio do município de Guidoval não implicará alteração na sua natureza jurídica uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública a modificação básica incidirá somente sobre a titularidade do imóvel que passará a integrar o domínio público municipal e consequentemente será esse ente federativo que assumirá responsabilidade pelas obras de sua manutenção e preservação o estado a se manifestar sobre a matéria a secretaria de governo enviou nota técnica do DR a que o órgão se manifesta favoravelmente ao projeto em exame da mesma forma acrescido por meio do ofício 38 2019 a prefeitura municipal de Guidoval posicionou-se de acordo com a doação vislumbrada sendo assim não há óbice jurídico a aprovação da proposição contudo é necessário adequar o texto ao projeto da técnica jurídica legislativa atual desta forma nós concluímos seu presidente pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.135 de 2015 apresentando inclusive o substitutivo número 1 somente para mera formalidade e técnica legislativa é o que temos em discussão aparecer na hora dos inscritos encerra essa discussão em votação os deputados forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestos ao microfone está aprovado o parecer projeto de lei 402 de 2019 de autoria do deputado Carlos Pimenta relator deputado Zé Reis a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer obrigado presidente projeto de lei número 402 de 2019 do deputado Carlos Pimenta que a proposição em análise obriga o poder executivo a incluir no currículo das escolas estaduais conteúdo que trate de matéria de direito do trabalho bem como conteúdos voltados aos estudos de direitos e garantias trabalhistas e previdenciárias de acordo com o autor a proposta a abordagem nas escolas de temas relacionados à proibição de trabalho do menor ao menor aprendiz aos direitos e garantias constitucionalmente instituídos pode contribuir para proporcionar conhecimento e fortalecimento da cidadania bem como para assegurar aos cidadãos acesso aos seus direitos verifica-se presidente no entanto que o conteúdo que a proposição pretende oferecer aos alunos das escolas estaduais já contido na legislação em vigor a lei 15.476 de 2005 determina a inclusão de conteúdos referentes às cidadanias nos currículos das disciplinados por lei conforme dicção do artigo segundo então estão os temas direitos políticos e sociais e direito do trabalhador assim por razões de técnica legislativa apresentamos ao final substitutivo número um que aproveita as condições do projeto em análise a fim de alterar a legislação vigente explicando do que no estudo do tema direitos políticos e sociais será abordado no conteúdo referente aos direitos e garantias previdenciárias desta feita concluímos pela solidariedade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 402 de 2019 de autoria do sertanejo deputado Carlos Pimenta é o que temos presidente em discussão parecer por favor a leitura substitutiva pois não posso presidente com a palavra deputado Zé Reis o substitutivo número um acrescenta o parágrafo único ao artigo segundo da lei número 15.476 de 12 de abril de 2005 que determina a inclusão de conteúdos referentes a cidadanias nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro fica acrescentado a lei 15.476 de 12 de abril de 2005 o seguinte parágrafo único artigo segundo artigo segundo parágrafo único no ensino do conteúdo que se refere a linha c do inciso 1 do artigo segundo será incluído o ensino de direitos e garantias previdenciárias artigo segundo esta lei entregou na data da sua publicação para tirar a dúvida aqui do deputado Guilherme da Cunha vamos suspender a reunião projeto de lei número 1178 de 2019 em primeiro turno de autoria do deputado coronel Henrique o relator é o deputado Zé Reis a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer muito obrigado presidente projeto de lei número 1178 de 2019 de autoria do deputado coronel Henrique o projeto de lei em análise visa acrescentar uma condição para a contratação de estagiário em órgão e entidade da administração pública qual seja a de que que a qualificação do atirador militar reservista de segunda categoria egresso do tiros de guerra do exército brasileiro localizado no estado de Minas Gerais será contabilizado como títulos para fins de população nos processos seletivos destinados a contratação de estudantes estagiários previstos no artigo conforme o cálculo a lei que ora se pretende modificar regulamenta genericamente o estágio em órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do estado e não apenas no âmbito do poder executivo o que afasta de plano a suposto vício de iniciativa para deflagração do processo legislativo não obstante a viabilidade jurídica do estado estabelecer de forma genérica condições para a contratação de estagiários em órgãos e entidades de administração pública sugerimos ao final parecer substitutivo número 1 a fim de que as condições instituídas ao projeto de lei relacionando-se com a formação do estudante pois o objetivo de um estágio profissionalizante é possibilitar ao estudante vivenciar e replicar na prática os conhecimentos e habilidades teóricas adquiridos nas escolas desta feita concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 1178 de 2019 na forma do substitutivo que passaremos nesse momento a debruçá-lo substitutivo número 1 acrescenta ao artigo 5º do artigo 4º da lei 12.079 de 12 de janeiro de 1996 que dispõe sobre estágio para estudante em órgão e entidade da administração pública artigo 1º fica acrescentado o artigo 4º da lei 12.079 de 12 de janeiro de 1996 o seguinte parágrafo segundo passando parágrafo primeiro a parágrafo único artigo 4º fica o parágrafo segundo a qualificação do atirador militar reservista de segunda categoria regresso dos tiros de guerra do exército brasileiro localizado nos Estados Unidos Gerais será contabilizada como a títulos para fins de pontuação nos processos seletivos destinados a contratação de estudante estagiário previsto no CAPT quando relacionadas as atividades estágio artigo 2º esta lei entre vigor 60 dias após a data da sua publicação é o que temos presidente em discussão parecer é regimental concedidas vistas do projeto ao deputado Cristiano Silveira projeto de lei 2271 de 2020 em primeiro turno de autoridade do deputado Léo Portela relator também ao deputado Zé Reis a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu relatório projeto de lei número 2271 seu presidente de autoridade do deputado Léo Portela da quem temos a satisfação de tê-lo nesse rol virtual dessa importante comissão dessa casa o projeto de lei em análise visa em síntese garantir aos estudantes do estado de Minas Gerais o direito ao aprendizado a língua portuguesa de acordo com a norma culta e com as orientações nacionais da educação do vocabulário ortográfico da língua portuguesa e da gramática elaborada dos termos do reforma ortográfica pela comunidade dos países de língua portuguesa CELB venda a denominação linguagem neutra na grande curricular e no material didático de instituições de ensino público ou privado assim como editais de concursos públicos inicialmente é importante constitualizar o debate que envolve a proposição a denominação a denominada linguagem neutra seria utilizada de outras vogais consoantes símbolos e não identifiquem o gênero masculino e feminino nas palavras ou seja a utilização de uma terceira letra que vai além do A para o feminino e do O para o masculino para se referir todos sem particularizar gêneros inclusive para aqueles que não se identifiquem com a binariedade feito esse breve resumo da proposição e sua contextualização passaremos a sua análise jurídica dos limites próprios a doação desta comissão sobre o ponto de vista formal o projeto compatibiliza-se com as normas constitucionais de deflagração do processo legislativo não se vislumbrando portanto vício de iniciativa além disso a matéria insere-se no âmbito da competência legislativa do estado a constituição é clara ao atribuir a união competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação conforme institui o artigo 22 da carta maria a constituição também estabelece a competência à união aos estados ao discípio federal legislar concorrentemente sobre educação cultura ensino e desporto no âmbito da competência concorrente cabe à união fixar as normas gerais sobre a matéria as normas gerais fixadas por ela estabelecem padrões uniformes a serem seguidos nacionalmente por todos os entes da federação que poderão no exercício da competência suplementar adequá-las às especificidades com a finalidade de limitar o texto da proposição dos limites da competência suplementar do estado sobre a matéria apresentamos o substitutivo número um a seguir redigindo esclarecemos que caberá também a comissão de educação analisar a proposição sobre o ponto de vista do mérito de maneira profunda e detalhada como de praxe e promover outras adequações que achar eventualmente considerar necessárias desta feita seu presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2271 de 2020 do combativo e dedicado do amigo deputado Léo Portela conforme na forma do substitutivo número um que também aqui irei ler de forma detalhada o substitutivo número um que dispõe sobre o direito dos estudantes do estado a aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica garantido aos estudantes do estado o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta as orientações legais de ensino estabelecidos com base nas diretrizes nacionais de educação o vocabulário ortográfico da língua portuguesa e a gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica pela comunidade dos países de língua portuguesa CPLP artigo 2º o estado deverá empreender todos os meios necessários para a valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais e do ensino básico e superior artigo 3º esta lei entra em vigor na data da sua publicação portanto parabéns Léo Cortella e ao que temos senhor presidente Sábio Souza Cruz em discussão parecer não há oradores inscritos inserça a discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2.763 de 2021 de autoria da deputada Rosângela Reis relator novamente deputado Zé Reis a quem devolva a palavra para a apresentação de seu parecer obrigado presidente o projeto de lei 2.763 de 2021 baixarei a indiligência a fim de oficiar a secretaria de estado e infraestrutura da mesma forma a prefeitura de vermelhos novo e de munho a sul para que da mesma forma um para que autorize a transmissão do estado do trecho rodoviário e o outro se há algum óbice ou impedimento é o que temos em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento de diligências apresentado pelo relator projeto de lei 2.797 de 2021 de autoria do deputado Tito Torres mais uma vez relatoria o deputado Zé Reis a quem passa a palavra para apresentação do seu relatório obrigado presidente nos termos do regimento interno baixaria de diligência a fim de oficiar a secretaria de governo para que pronuncie sobre a alteração da destinação pretendida que do imóvel que trata a lei do projeto de lei 2.797 em votação em votação requerimento de diligência apresentado pelo relator deputado Zé Reis os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento de diligência projeto de lei 2.956 de 2021 de autoria do deputado Tito Torres mais uma vez relatoria do deputado Zé Reis a quem devolvo a palavra para apresentação do seu parecer agradeço presidente baixarei em diligência a fim de oficiar nos termos do regimento interno a secretaria de estado infraestrutura e mobilidade para que pronuncie sobre a viabilidade e da mesma forma a prefeitura municipal de sem peixe para que informe sobre a existência de lei local que autorize a transmissão do estado do trecho rodoviário especificado na proposta de lei 2.956 de 2021 de autoria do deputado Tito Torres em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovada a diligência requerida projeto de lei 3.018 de 2021 de autoria do deputado Braulio Brás relatoria do deputado Zé Reis a quem devolvo a palavra para apresentação do seu parecer obrigado presidente projeto de lei do grande deputado Braulio Brás também baixarei em diligência a fim de oficiar a secretaria de governo e também o instituto de educação ciência e tecnologia do sudeste de Minas Campos Muriae para que declare a sua ciência ao negócio jurídico que se pretende ao projeto de lei número 3.018 de 2021 de autoria do deputado Braulio Brás em votação requerimento de diligência requerido pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que não manifestassem o seu microfone está aprovada a diligência requerida projeto de lei 3.275 de 2021 de autoria do deputado coronel Henrique relator deputado Zé Reis a quem devolvo a palavra para apresentação do seu parecer obrigado presidente também oficiarei ao autor para quem viu o registro de imóvel da área total do objeto de doação esteja verbado e da mesma forma a secretaria de estado de governo para que informe esta casa sobre a situação efetiva do imóvel se há um óbvio na transferência conforme proposto no projeto de lei número 3.275 de 2021 do grande amigo dedicado deputado coronel Henrique em votação requerimento de diligência requerido pelo relator os deputados forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que não manifestassem o microfone está aprovado o requerimento apresentado pelo relator projeto de lei 3.363 de 2021 de autoria do deputado marquinho lemos relator deputado zé reis a quem devolva a palavra para apresentação do seu parecer obrigado presidente mas também sem querer ser chato mas baixarei inteligência ao projeto de lei do grande amigo do deputado marquinho lemos 3.367 para que afim ao próprio autor apresente cópia de inteiro em teor memorial descritivo da área de 5.000 metros quadrados e também a secretaria de governo para que informe se há a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio na transferência do domínio pleiteado conforme requerido pela na exordial do projeto de lei 3.367 de 2021 do grande deputado marquinho lemos em votação requerimento de diligência solicitado pelo relator os deputados que forem favorados permaneçam como se encontram os contrários querendo pronunciar sobre o microfone está aprovado o requerimento do relator passamos a segunda fase com a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário projeto de lei sobre a mesa requerimento de autoria do deputado cristiano silveira solicitando a retirada de pauta do projeto de lei 3.460 de 2022 em votação o requerimento os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar está aprovado o requerimento requerimento de autoria do deputado cristiano silveira solicitando inversão de pauta da reunião de modo que o projeto de lei 3424 de 2021 seja o primeiro apreciado na segunda fase da reunião em votação requerimento os deputados que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o requerimento requerimento de autoria do deputado charles santos solicitando que o projeto de lei 1648 de 2020 seja apreciado em segundo lugar na ordem do dia em votação o requerimento os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar está aprovado o requerimento ter em vista a nova ordem estabelecida pela aprovação dos requerimentos passamos a projeto de lei 3424 de 2021 de autoria do deputado André Quintão relatoria do deputado Cristiano Silveira quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer presidente estou apresentando requerimento de diligência autor em votação requerimento de diligência solicitado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar está aprovada a diligência requerida pelo relator projeto de lei 1648 de 2020 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite o relator deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente estou concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1648 de 2020 na forma apresentada em discussão parecer não há oradores inscritos inserça a discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o parecer o segundo já foi então pode voltar para a ordem normal primeira fase projeto de lei 761 de 2015 de autoria da deputada Rosângela Reis o relator deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente estou concluindo pela juridicidade constitucionalidade de legalidade do projeto de lei 770 de 2015 na forma apresentada em discussão o parecer não há oradores inscritos inserça a discussão em votação os deputados que forem favoráveis ao parecer permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 2407 2015 em turno único de autoria da deputada Rosângela Reis relator deputado Charles Santos a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer pois não senhor presidente concluo também pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2407 2015 na forma apresentada em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2681 de 2015 de autoria do deputado missionário Márcio Santiago relator deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2681 de 2015 na forma apresentada em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram pronunciar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3123 de 2015 de autoria do deputado Noraldino Júnior o relator deputado Charles Santos a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer pois não senhor presidente estou concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3123 de 2015 com a emenda número 1 em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação o parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queriam pronunciar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 432 de 2019 em turno 1 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes e o relator deputado Zé Reis a quem devolva a palavra passa a palavra para a apresentação do seu parecer da mesma forma senhor presidente concluo concluo ao projeto de lei número 432 de 2019 na forma apresentada pela constitucionalidade juridicidade e legalidade em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação o parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer o projeto de lei 706 de 2019 de autoria do deputado professor Irineu o relator é o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente concluo pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 706 de 2019 na forma apresentada em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados que forem favoráveis pelo ministro como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer o projeto de lei 931 de 2019 de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira o relator é o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer em relação ao projeto 931 senhor presidente estou concluindo também pela juridicidade constitucionalidade e legalidade com a emenda número 1 em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação o parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar ao microfone está aprovado o parecer o projeto de lei 1044 2019 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite relatoria dessa presidência que conclui pela juridicidade constitucionalidade de legalidade do projeto de lei 1044 2019 com a emenda número 1 em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação o parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram pronunciar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 1316 de 2019 de autoridade do deputado professor Wendel Mesquita o relator do deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer apresenta-se ao presidente diligência ao autor ao projeto de lei número 1316 de 2019 em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram pronunciar seu microfone está aprovada a diligência requerida pelo relator projeto de lei 1438 de 2020 em turno único de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira relator deputado Zé Reis a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer concluo seu presidente pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 1438 de 2020 conforme apresentado em emenda número 1 em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que ele manda se resgate ao microfone está aprovado o parecer projeto de lei número 2073 de 2020 de autoria da deputada Rosângela Reis o relator é o deputado Zé Reis a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer apresento senhor presidente requerimento de diligência à altura para que tome as devidas providências em votação requerimento de diligência solicitado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestem o microfone aprovada a diligência projeto de lei 2074 de 2020 de autoria da deputada Rosângela Reis o relator é o deputado Zé Reis a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer concluo senhor presidente pela juridicidade constitucionalidade legalidade e legalidade ao projeto de lei número 2074 na forma apresentada em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação o parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2269 de 2020 de autoria da deputada Rosângela Reis o relator é o deputado Zé Reis a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer apresento neste momento seu presidente diligência autora para que tome providências das diligências agora apresentado em votação requerimento de diligências requerido pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que ele manifestasse o microfone aprovada a diligência projeto de lei 2333 de 2020 de autoria do deputado Tito Torres o relator é o deputado Zé Reis a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer nós estamos sem seu áudio deputado concluo concluo seu presidente pela juridicidade pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei ora apresentado em discussão parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que ele manifestasse o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2404 de 2021 de autoria da deputada Rosângela Reis o relator é o deputado Zé Reis a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer seu presidente apresenta o requerimento de diligência à altura para que tome as devidas providências em votação requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que ele manifestasse o microfone aprovada a diligência requerida projeto de lei 2406 de 2021 de autoria da deputada Rosângela Reis o relator é o deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer oportunidade presidente baixo em diligência à altura para que corrija e tome as providências complementares em votação a diligência requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que ele manifestasse o microfone está aprovada a diligência requerida projeto de lei 2419 de 2021 de autoria do deputado Sargento Rodrigues o relator do deputado Zé Reis a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer na oportunidade presidente também embaixo em diligência ao autor para que providencie documentação complementar em votação requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis para a apresentação como se encontram os contrários queiram pronunciar seu microfone está aprovada a diligência projeto de lei 2424 de 2021 de autoria do deputado Selim do Citrocel o relator é o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer concluo pela juridicidade constitucionalidade de legalidade do projeto de lei 2424 de 2021 na forma apresentada senhor presidente em discussão parecer não há oradores inscritos em votação parecer os deputados que foram favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2453 de 2021 de autoria do deputado Noraldino Júnior o relator deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer da mesma forma senhor presidente apresenta o requerimento de diligência ao autor em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que foram favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone aprovada a diligência projeto de lei 2745 de 2021 de autoria do deputado Zé Guilherme o relator é o deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer oportunidade presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2745 de 2021 da forma apresentada em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação parecer os deputados que foram favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado está aprovado o parecer projeto de lei 2799 de 2021 de autoria do deputado Douglas Mello relator do deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer determino senhor presidente apresenta apresenta o requerimento de diligência lei número 2804 de 2021 de 2021 na forma apresentada em votação em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação parecer os deputados que foram favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2838 de 2021 em turno único autoria do deputado Tiago Cotto relator deputado Zé Reis a quem passa a palavra a apresentação do seu parecer apresentarei seu presidente requerimento de diligência ao autor para a devida providência em votação requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar ao microfone está aprovada a diligência requerida projeto de lei 2854 2021 de autoria do deputado Raul Belém relator do deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer da mesma forma senhor presidente baixam diligência de requerimento para que oficie ao autor deputado Raul Belém para complementação documental em votação a diligência requerida pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovada a diligência requerida projeto de lei 2854 de 2021 de autoria do deputado Raul Belém foi apresentado um relatório uma emenda pelo próprio deputado Raul Belém artigo 1º fica denominada rodovia prefeito Milton Lima filho o trecho da rodovia MG 414 que liga o distrito de amanhã em Araguaria divisa do estado de Goiás indago ao relator se incorpora ou se já está incorporada essa emenda ou se a rejeita com a incorporação da emenda pelo relatório coloco em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o parecer os deputados que foram favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer nesses termos ficou prejudicada a emenda por já ter sido incorporada no relatório original do parecer projeto de lei 2961 de 2021 de autoria do deputado Roberto Andrade o relator é o deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer presidente concluo pela constitucionalidade na forma apresentada em discussão para a ilegalidade não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar está aprovado o parecer projeto de lei 2977 de autoria da deputada Beatriz Serqueira o relator é o deputado Cristiano Silveira quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 3071 de 2021 de autoria do deputado Raul Belenho relator o deputado José Reis é quem passa a palavra para a apresentação para a apresentação do seu parecer apresento o requerimento senhor presidente de diligência ao grupo que atualmente providências em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação os deputados que foram favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.102 de 2021 de autoria do deputado Selim de Citrocel relatoria dessa presidência que está apresentando requerimento de diligência ao autor em votação o requerimento de diligência solicitado os deputados que foram favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram pronunciar seu microfone está aprovada a diligência requerida projeto de lei 3.135 de 2021 de autoria da deputada Rosângela Reis o relator é o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer concluo senhor presidente pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.135 de 2021 na forma apresentada em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação parecer os deputados que foram favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 3.141 de 2021 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite relatoria desta presidência que conclui pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma originalmente apresentada em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação parecer os deputados que foram favoráveis permaneçam como se encontram os contrários querendo manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.206 2021 de autoria do deputado Léo Portela relator deputado Bruno Engler a quem passa a palavra a apresentação do seu parecer concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade e legalidade do projeto de lei 3.206 2021 na forma apresentada em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação parecer os deputados que foram favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam ao microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.221 de 2021 de autoria do deputado Zé Guilherme o relator é o deputado Bruno Engler quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer apresenta o requerimento de dirigência ao autor em votação a diligência requerida pelo relator os deputados que foram favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone a aprovada a diligência requerida projeto de lei 3.236 de 2021 de autoria da deputada Rosângela Reis o relator é o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer apresenta o requerimento de dirigência ao autor ao seu presidente em votação o requerimento de dirigências apresentado pelo relator os deputados que foram favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram pronunciar seu microfone está aprovada a diligência requerida projeto de lei 3.236 de 2021 em turno único de autoria da deputada Rosângela Reis o deputado Charles Santos é o relator desculpa esse já foi é o 3.237 que é de autoria da deputada Rosângela Reis e o relator é o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.237 de 2021 na forma apresentada em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação o parecer os deputados que foram favoritos permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.259 de 2021 de autoria do deputado Raul Belen o deputado Charles Santos como relator a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer presidente concluo pela aprovação do projeto referido na forma apresentada em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação o parecer os deputados que forem favoritos permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar ao microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.264 de 2021 de autoria do deputado João Leite o relator e o deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer concluo seu presidente pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 3.264 de 2021 do grande deputado João Leite na forma apresentada em discussão o parecer não há oradores inscritos encerro essa discussão em votação o parecer os deputados que forem favoritos permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.276 de 2021 de autoria do deputado Gustavo Mitri o relator do deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer também concluo pela aprovação do projeto de lei 3.276 na forma apresentada seu presidente em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação o parecer os deputados que forem favoritos pelo ministro como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer para mim mesmo o projeto de lei 3.288 de 2021 de autoria do deputado Arlen Santiago estou redistribuindo para a relatoria dessa presidência concluindo pela apresentação de um requerimento de diligência ao autor em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovada a diligência requerida projeto de lei 3.289 de 2021 de autoria do deputado Gustavo Valadares a relatoria também dessa presidência que conclui pela apresentação de requerimento de diligência ao autor em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovada a diligência requerida projeto de lei 3.290 de 2021 também do deputado Gustavo Valadares relatoria dessa presidência que mais uma vez apresenta requerimento de diligência ao autor os deputados que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovada a diligência requerida projeto de lei 3.291 de 2021 também de autoria do deputado Gustavo Valadares essa relatoria concluiu pela apresentação de requerimento de diligência ao autor os deputados que forem favoráveis a aprovação da diligência permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovada a diligência projeto de lei 3.292 de 2021 de autoria do deputado Gustavo Valadares também de relatoria dessa presidência que também concluiu pela proposição de requerimento de diligência ao autor os deputados que forem favoráveis ao requerimento de diligência permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovada a diligência requerida projeto de lei 3.293 de 2021 de autoria do deputado Gustavo Valadares relatoria dessa presidência concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 e apresento o requerimento de diligência ao autor em eu apresentei emenda ou fiz de diligência as duas coisas é difícil o que eu fiz aqui eu não sei não então não tem isso aqui não não só até a emenda então não apresento nenhum requerimento de diligência e concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a apresentação da emenda número 1 em discussão parecer não há oradores inscritos encerro essa discussão em votação parecer os deputados que forem favorados permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar ao microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.295 de 2021 de autoridade da deputada Rosângela Reis o relator seria o deputado Gleickon Franco na sua ausência estou redistribuindo para essa presidência e concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma originalmente apresentada em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.299 de 2021 de autoridade do deputado Bosco o relator é o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer concluo pela aprovação do projeto na forma apresentada senhor presidente em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.303 de 2021 de autoridade do deputado Charles Santos relatoria dessa presidência estou apresentando o requerimento de dirigência ao autor os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar está aprovada a diligência requerida projeto de lei 3.306 de 2021 de autoridade do deputado Cleitinho Azevedo o relator deputado Charles Santos a quem passa a palavra senhor presidente estou apresentando o requerimento de dirigência ao autor em votação a diligência requerida os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovada a diligência requerida projeto de lei 3.309 da nome da denominação ao trecho de rodovia MGC 497 a prata de Uberlândia a prata de autoria do deputado Raul Belém e outros queria fazer um destaque que é com com muita emoção que acredito que compartilhada por todos os 77 deputados da casa que a gente coloca em votação esse parecer favorável a isso eu não vou nem pedir diligência não eu vou abrir mão da diligência e vou apresentar ela parecer favorável a aprovação do projeto que denomina como deputado Luiz Humberto Carneiro o trecho de rodovia que liga a MGC 497 ligando Uberlândia a prata acho que é compartilhada por todos aqui o sentimento de justiça da homenagem e a emoção que nos toma a todos emprestar a essa homenagem esse colega de legislatura que nos deixou de forma tão brusca tão sofrida para nós todos em discussão aparecer para discutir o parecer deputado Guilherme da Cunha senhor presidente eu compartilho da sua emoção com o projeto eu sou um dos autores não é um privilégio meu somos todos autores desse projeto todos os deputados da assembleia que eu tenho certeza todos nutriam uma admiração gigantesca por Luiz Humberto no meu caso também uma gratidão gigantesca por Luiz Humberto esse é um projeto que me interesseceu muito poder apresentar porque um dos requisitos que a legislação determina é que o alvo da homenagem seja uma pessoa já falecida eu preferiria que esse projeto nunca existisse nunca ser autor dele e que a gente ainda pudesse desfrutar da companhia da risada do acolhimento do afeto e da sabedoria do deputado Luiz Humberto ele foi líder de governo no início dessa legislatura período no qual eu exerci a vice-liderança e ele foi um professor muito afetuoso muito generoso e muito humano para mim ele reiteradamente quando me via ansioso muito ansioso de querer fazer coisas de querer ajudar o governo ele pisava um pouquinho no freio tinha uma palavra sobre a vida perguntando coisas pessoais minhas para conhecer o colega e me lembrava sempre o convencimento o diálogo ele é mais efetivo quando se estabelece primeiro uma relação de acolhimento e de confiança pisa um pouco no freio conhece seus colegas se interessa pela vida deles e eu via nisso uma coisa muito genuína que de fato ele se interessava na vida de todos os colegas ele era acolhimento para todos os colegas e por isso ele foi tão bom na arte do diálogo por isso ele representou com tanta dignidade tantos governos aqui nessa casa e por isso ele deixa saudades imensas na família na população do triângulo mineiro e nessa assembleia na qual todos todos nós somos autores e entusiastas dessa merecida homenagem senhor presidente tem meu total apoio para ser rezarado por vossa excelência tem minha total admiração a todos os colegas que subscreveram essa homenagem e Luiz Humberto tem minha eterna saudade minha eterna gratidão muito obrigado por colocar em pauta esse projeto hoje de forma muito simbólica na reabertura dos trabalhos da CCJ depois de um longo período de inatividade é justo é digno e espero que a gente possa em breve trafegar numa reformada numa recapiada rodovia Uberlândia Prata que vai ser tão bonita quanto a memória que deixa o nosso saudoso colega continua em discussão não há mais oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados não quero apenas de maneira semelhante ao deputado Guilherme da Cunha parabenizar a vossa excelência pelo relatório e dizer o quão justa eu entendo que é essa homenagem o deputado Luiz Humberto sempre foi um deputado muito querido aqui na casa sempre tratou todos com muito respeito e muita educação e infelizmente se foi muito cedo acho que a homenagem é mais do que justa e com esse sentimento que o Guilherme falou de tristeza da falta do colega mas também de alegria de poder homenageá-lo que eu vou votar favoravelmente ao relatório de vossa excelência continua a discussão não há mais oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados que forem favoráveis ao requerimento ao parecer permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.315 de 2021 de autoria do deputado leo portela o relator é o deputado zé reis a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer senhor presidente projeto de lei 3.315 apresenta o requerimento de diligência ou algo em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovada a diligência requerida projeto de lei 3.316 2021 em turno único autoria do deputado zé guilherme o relator é o deputado zé reis a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer também da mesma forma senhor presidente baixo indiligência para que o autor complemente a documentação em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovada a diligência projeto de lei 3.317 2021 em turno único de autoria do deputado fernando pacheco relator deputado zé reis a quem devolva a palavra para a apresentação de seu parecer também na mesma oportunidade seu presidente baixo indiligência devolvendo ao autor para o cumprimento em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado está aprovada a diligência requerida projeto de lei 3.320 de 2021 de autoria do deputado tadeu martins leite relatoria dessa presidência que concluiu pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto na forma originalmente apresentada em discussão parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários querendo manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.365 de 2021 de autoria do deputado tadeu martins leite relatoria dessa presidência que conclui pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma originalmente apresentada em discussão parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários querendo manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.388 de 2021 de autoria do deputado tadeu martins leite relatoria dessa presidência que está solicitando diligências da secretaria de estado de governo os deputados que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram os contrários querendo manifestar seu microfone está aprovada a diligência a diligência requerida projeto de lei 3.434 de 2021 de autoridade do deputado andré quintão relatoria o deputado cristiano silveira a quem passa a palavra para apresentação de seu parecer apresento requerimento de diligência autor presidente em votação o requerimento de diligências apresentados deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que não manifestassem ao microfone está aprovado o requerimento passando da terceira fase se há proposição a ser apresentada nessa fase em não havendo a presidência considera cumprida a finalidade da reunião agradece a presença de todos e convoca para a próxima reunião em data a ser agendada muito obrigado boa tarde a todos obrigado obrigado obrigado